É hoje, amigos! Hoje temos o jogo de volta aqui da Liga dos Campeões, vamos até dar uma olhadinha aqui na tabela, já vai deixando seu like, inclusive queria já aproveitar pra dar uma mensagem aqui pra vocês de Feliz Natal, gente, tá? Um Feliz Natal pra vocês, que vocês passem aí com as pessoas que vocês gostam, sua família, seus amigos e que vocês tenham um excelente Natal, beleza? Agora, gente, olha aqui, a gente tem um jogo de volta contra o Nápoles, beleza, a gente venceu de 4x1, então tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Deixa eu ver se teve alguma zebra. Teve! O Dinamo Queve meteu 2x0 no PSG, mas ainda tem um jogo, tá? O Bayern de Munique venceu a Juventus no primeiro jogo, o Leipzig venceu o Benfica, o United meteu 4x1 no Lyon, o Atlético de Madrid 2x0 no Porto, o Olympique de Marseille 2x1 no Sevilla e o Barcelona 3x0 no time italiano ali, acho que é Atalanta, não sei, mano, o Bergamo Couto ali. Ó, a parada é que o Benfica, nosso ex-time, vai ser eliminado pelo Leipzig, né? Triste por eles, triste por eles. Outra coisa que eu tava pensando é que essas melhorias que a gente botou ali, ó, resposta rápida, incansável e impipocável, impipocável eu até não mudei, né? Já tava antes. Mas os dois de cima eu botei. E, cara, tô achando que deu um gás pro nosso jogador ainda melhor, tá? Ainda maior. O Luquinha está voando, meteu 6 jogos aí no vídeo passado, 6 jogos, 6 gols no vídeo passado. Eu tô meio maluco, gente. Acordei faz pouco tempo, comecei a gravar, eu tô meio maluco, tá? Então, se eu trocar tudo aqui, não me leve a mal. Mas vamos pro jogo aqui, o primeiro, vamos avançar pra ir pro nosso primeiro jogo. A gente tem um jogo contra o Sevilha. O Sevilha tá com 41 pontos, a gente tá com 71 numa campanha sem derrotas na La Liga. Tipo, histórico, tá? Histórico demais, 5 empates, 22 vitórias. E a gente vai pegar agora o Sevilha que tem 41 pontos. E bola está rolando. E o Sevilha saiu com ela. Rapaz, o Sevilha já chegando... Ah, pensei que ia deixar o cara entrar, pô. Bora, bora, bora. Isso. Será que eu consigo? Ih, rapaz, dominei saindo já do marcador. Lá vai pra dentro da área. Vamos fazer um chute cruzado. Gol! Pra começar já com tudo. Começar já com tudo. O artilheiro faz e chega a 50 gols na La Liga. É isso. Fazendo história aqui no Real Madrid, o camisa 10. O segredo foi a dominada ali, gente. A gente dominou e saiu bem demais do zagueiro, né? Na dominada e adiantando a bola já. Mandando aquela arrancada característica desse nosso jogador fenomenal. Ih, rapaz. Já saiu errado o Sevilha. Vamos botar pro lado, ó. Já deu uma brincadinha. Escapa fácil da marcação. Tentei um passo no Rodrigo, mano. Aí, 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 aí. Quase, quase, quase. Vem em mim, vem em mim. Isso. De novo contra-ataque. Eles deram contra-ataque e a gente se manda. Rapaz do céu, é difícil parar o homem. Vai, Vini Júnior. Se consagra, Vini Júnior. Batida de primeira. Gol! Baila, Vini Júnior. É isso. O contra-ataque de manual. Poderia ser fominha, gente. Pro pessoal que fala nos comentários. O Lucas é muito fominha aí, ó. Passe açucarado pro Vini Júnior fazer. Mas eu sei que eu sou fominha também. Estão deixando, hein. Estão deixando, hein. Boa. Estou aqui brigando, gente. Ah, ganhei. Ganhei na cabeça, pô. Fala de mim. Bora. Fazer a tabela. Eu peguei o lugar do Rodrigo, né. O Rodrigo tá jogando centralizado, se liga. Boa, Rodrigo. Andou bem. Eu tô aqui. Que bolão do Rodrigo. Vai pro gol. Vai, Varela. Ai, Barelinha. Chuta essa bola. Bora, Vini. Passa aí que eu mando pra ti, cara. Toquei no Sousa mesmo. Foi no Sousa. Vamos ver o que ele vai fazer. Devolveu pra gente. Fora da área. Nossa, passou perto. De novo, ó. Rodrigo, Vini Júnior. O time tá esperto demais. Agora, só foi eu falar. O Rodrigo fez um passe ali. Meio ruim, né, Rodrigo. Mais uma bola nas costas do Sousa. Ó, Rafa. Jogava com a gente no Benfica, pô. Eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Ih, rapaz. O zagueiro errou. Nem eu esperava por isso. O zagueiro furou. Tentei o passe pro Vini. Forcei. Forcei a jogada. De novo, lá vem o Sevilla com o Rafa. Nossa, que tirado o zagueirão, hein. Monstro. Vamos. Pedaladinho. Nossa. Mas essa pedalada e arrancada é muito poderosa do Lucas. É muito poderosa. Ó a batida. Ó a batida. Só no jeitinho, mano. A finalização dele tá monstra, pô. Que absurdo, cara. O homem de gelo só deu um tapinho. Tipo, como não quer nada, mano. Só lá no cantinho. Só lá no cantinho. E, cara, quando a gente encaixa a pedalada com a arrancada... Mano, tá muito forte nesse tipo a pedalada, né. A pedalada tá muito boa. Tira muito a marcação da jogada ali. E aí, encaixa com a arrancada que o jogador tem e esquece. Cara, finalização linda, mano. Finalização linda. Só no cantinho mesmo. 3x0. Já marcou dois. O Real vai amassando. Ih, olha que perigo. Que defesa do Corto A, gente. Já deu um perdido no primeiro aqui. Se manda. Vai levando. Escapando ali. Era mais um drible só. Será que ainda dá, gente? Mais um. Vai. Ah, e o Vini não aumentou a corrida. Acho que ele ganhava ali na velocidade, pô. Enfim. 3x0. Mais uma excelente vitória aqui do Real Madrid. E chegamos aí a 50 gols no Campeonato Espanhol. Marca histórica. Pelo menos pra gente. Eu não sei realmente qual é o recorde de gols em uma edição no Campeonato Espanhol. Vou ter que dar uma olhada. Porque não apareceu aqui no FIFA pra mim ainda. Vou ter que pesquisar aqui em off. É, rapaziada. Eu falei que não tinha no FIFA e apareceu finalmente. A gente quebrou o recorde de gols em uma edição de La Liga. Tá? Com 51 gols. O histórico era 50 de nada mais, nada menos que Messi. Agora sabe o que é surreal? Que a gente tá aqui jogando um jogo onde a gente tem um jogador muito apelão comparado aos adversários, né? A gente vai construindo ele conforme a gente vai fazer nossa carreira. E ele fica muito apelão. Que a gente monta como a gente quer, né? Vocês estão vendo ali. E mesmo jogando no nível lendário, ele fica muito mais poderoso do que o normal. Mas sabe o que é bizarro, gente? O que eu ia falando? É que o Messi, cara. O Messi tem 50 gols em uma edição da La Liga. Então imagina vocês assistindo tipo esse jogador que vocês estão vendo aqui, que é o nosso. Só que na vida real, é o Messi, pô. O cara meteu 50 gols, mano. Em uma Liga Nacional na La Liga. Monstro, né? Não é à toa que é um dos maiores, talvez, só atrás do Pelé mesmo, né? Na história. Bizarro, gente. Bizarro. Bizarro mesmo. Mas a gente conseguiu um recorde muito da hora aqui. 50 gols. 51 gols, né? E tem jogos ainda, né? Porque olha só. Se a gente olhar a classificação, a gente está com 28 jogos. Ainda vão ter mais 10 jogos. A gente pode passar longe esse recorde no Messi. Vamos ver se a gente consegue. Talvez 60 seria algo realmente extraordinário. Mas agora a gente tem aquele compromisso contra o Napoli, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na artilharia aqui. A gente está longe da artilharia. O Bergwijn é o artilheiro ainda com 8 gols. Depois vem o Williams e o Mbappé ali com... O Bergwijn tem 10, né? Depois o Williams e o Mbappé tem 8. O Martínez, Lautaro Martínez, está no Manchester com 6 gols. A gente está com 5 gols, eu acho. Isso mesmo. A gente melhorou, porque a gente fez 2 gols no jogo passado. Ó, já que o Bergwijn não marcou gol, se ele não marcar de novo, a gente faz um 2zinho nessa fase e depois conseguir fazer uns 4 gols na próxima fase, já dá para sonhar com uma artilharia da Champions, hein? Se a gente conseguir ir passando de fase também. O time está prontinho, vamos lá. Rolou, hein, gente? Começou a partida. Vamos lá, gente. Já rolando tabelinha com o Rodrigo. Toquei agora atrás, devolve. Ai, vou conseguir recuperar ainda. Toma. Ah, Cucurela. Estava esperto. Estava bem esperto no lance. Sim, mano, Rodrigo. O que ele vai fazer? Tentou um toque ali e escantei. Vamos, Real Madrid. Para conseguir fazer o primeiro agora, gente. Ainda estou em busca do meu gol de bicicleta, tá? Esqueci, não. Vamos tentar agora. Ele meteu um pulo todo estranho, pô. Solta o pé. Não deu. Queria fazer um power shot. Quero fazer um power shot para ver a força que a bola vai, mano. Quase roubei. Boa bola. Já escapou bem da marcação. Lá vai ele. Lá vai o homem. Vamos tentar aquele chute cruzado. Tá muito apelado. Tá lá dentro. Gol! O homem não perdoa. Nosso chute cruzado tá muito forte, mano. E quem acompanha a série desde o início, lembra que a gente chutava muito mal quando a gente começou a carreira. Lá no nosso primeiro time, cara. Um time que revelou a gente da Inglaterra. Nem lembro qual era o nome do time. Se era o Brighton? Acho que não, né? Caramba, esqueci o nome do time, pô. Depois eu tenho que olhar. Ah, o Sonny City. Sonny City. A gente finalizava mal pra caramba. Eu lembro que a gente driblava bem. Já tinha uma certa boa velocidade que a gente conseguia ganhar bem na valor. Mas na hora de chutar era uma tragédia. Agora, mano. A gente tá um absurdo na finalização. A missão do... Ó, o time tá olhando, tá? Vocês estão malucos? A missão do Napoli é impossível. Os caras têm que fazer uma virada histórica no Santiago Bernabéu. Eles tinham que se defender pra não tomar mais gol. Essa é a verdade. Se deixar, eles tomam um caminhão de gol. Ó o Fred. Eles vêm pra cima, ó. Como eles estão com a marcação alta. Só tem dois zagueiros ali no meio campo, mano. Se eu boto na frente, já era pros caras. Ó. Vai tocando a bola o Napoli. Segura, tenta o chute. Perdeu. E o time já acha uma boa solução. Vai tocando bem a bola. Boa. O Vini Jr. mandou bem. A gente apareceu bem também. Vamos segurar. Aí. Vai pro gol, filho. Não dá mais. Devolveu. Escapamos aqui do zagueiro. O zagueiro veio pra fazer a falta. Deu uma puxadinha, hein. Então o cara tá bem na marcação. Tô aqui atrás. Isso. Rolou a tabela. Vini Jr. Olha o chute pra fora. Bola pro Vini. O Vini se manda. Ele devolve pra... Ai. O domínio foi péssimo. Boa jogada do Votse. Lá vem o time. Cruzamento. Vamos tentar. A batida... Se faz, gente. O Rodrigo vai fazer. Vini Jr. Bateu colocado. Que golaço. Que golaço do Vini Jr. Mano, batida linda, velho. E baila, Vini Jr. Sendo que os dois, né? Lucas e Vini Jr. Mas... Ah, tem que dar um... Fazer uma menção aqui especial também pro Rodrigo. Que tá jogando muito, ó. Como ele consegue trazer a bola ali pra dentro da área. Pra dentro não. Mano, pro centro. E aí... Cara, o Vini fez... Uma jogada linda. Que ele domina. Olha como ele já posiciona o corpo pra bater. Bate colocado. Acerta o ângulo. Atrave. E faz um golaço. Pô, bola. Oxi. Ah, tentei cruzar. Que secaridoso, mano. Tinha deixado o Stones ali perdidinho, pô. Podia ter levado a bola a mais. Bola, bola do Rodrigo. A gente consegue ganhar na primeira aqui. E dois em cima. A gente gira. Toquei atrás. Voltou. Vai rolando a tabela. Traz pra esquerda. O chute pegou o goleiro. Defesaça. Escanteio. Tira a zaga. Vai trazendo ali como dá. Rolou. O toque pôr o Sirem. Ele devolveu. Vai bater. Aí é mais um. É mais um. Gol. 3 a 0. Mais um gol dele. Pra entrar na briga e pela artilharia. Com sete gols. Vamos atrás dessa artilharia aqui, pô. Antes tarde do que nunca. Que boa jogada, né? Se reintocou, a gente já domina. Gira o corpo. Ajeita. E aí faz o simples. Bate no cantinho. Tira do goleiro. 3 a 0. Mais uma vitória incrível. É isso. A missão era impossível pro Napoli. E o Real Madrid ainda passa o caminhão por cima deles. O PSG conseguiu passar, gente. Eles tinham perdido de 2 a 0 pro Dinamo Kiev. Venceram de 2 a 0 o jogo de volta. E nos pênaltis eles passaram. Ó o PSG. O Bayern de Munique elimina a Juventus. Nossa, o Benfica tomou de 6 a 1 no agregado. Pro Leipzig, triste pro Benfica. O United passa pelo Lyon. O Atlético de Madrid elimina o Porto. O Olympique de Marseille aí confirma a sua vitória em cima do Sevilla e elimina eles. E o Barcelona 5 a 0 no Bergamo Cáutio no total ali das duas partidas. Gente, eu vim dar uma espiadinha aqui no meu valor de mercado, né? Mas não subiu mais não, ó. Acho que a última vez que eu olhei tava 162 milhões. Eu acho, tá? Mas se não tava isso aí, tava um pouquinho abaixo. Não aumentou muito. Eu pensei que ia aumentar mais porque a gente tá marcando gol pra caramba essa temporada. Mas tá ótimo também, né, gente? Se o Real Madrid vendeu, o Lucas vai vender pra uma grana absurda. E, gente, a gente teve mais investimentos aqui, ó. Que voltaram, né? E olha só, começando pelo Invista em Jogo de Videogame. Deu certo, tá? A gente investiu 500. Voltou 525. Então ganhando uma graninha aqui. Também aqui no Microfinanças voltou 20k a mais. Ótimo. Dinheiro pro bolso. Esse aqui foi ótimo. Nossa linha de roupas. Deu muito certo. Quem não quer comprar uma roupinha do Luquinha também, né, gente? Investimos 150k, voltou 195k. E até o nosso perfume fez sucesso, tá, gente? 250k investido, voltou 275k. Então aqui, cara, nesses investimentos aqui a gente não teve ruim, não. Só bom. Só deu bom aqui nesses investimentos que apareceram hoje. Eu tô esperando juntar uma grana pra comprar um carro da hora. Ou uma moto. Depois eu vou ver o que tem pra comprar ali. Mas eu sei que tem umas coisas bem legais pra comprar. O jogo contra o Las Palmas potenciar o jogo de fazer muito gol. Por quê, gente? Las Palmas tá lá beirando a zona de rebaixamento. Olha lá, gente. 23 pontos. Só pra vocês terem uma ideia, o Rádio Valecano que tá na zona de rebaixamento tem 23 também. Então eles estão numa situação bem ruim. E vocês sabem que o Real Madrid, quando pega esses times lá de baixo, mano, vem pra massacrar. Vem pra massacrar. O time impõe seu futebol e é difícil segurar. Então vamos ver o que vai rolar aqui. Las Palmas contra o Real Madrid. Vamos lá. Eu tô olhando aqui o estadiozinho deles. Mó bom pra fazer gol, gente. Estadiozinho gostoso pra marcar gol. Será que a gente vai conseguir? Vamos lá. Vamos ver se o Real Madrid vai realmente jogar com vontade aqui e tentar amassar o Las Palmas. Já começaram tocando errado. Olha lá. Já vou pra cima, gente. Já escapa aqui. Ai, ia passar pro Vinho e tá impedido agora. A gente vai dando uma brincadinha. Opa! Ah, o cara veio junto. Ó. Que isso, mano. Nunca tinha visto essa cena. Tipo, um pai segurando um filho. Da hora. Tá o Vinho fazendo marcação pressão. Ninguém foi ajudar ele. Caramba, mano. Vai, 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 Vinho. Desiste não, pô. Que da hora. O cara me driblou ainda, mano. Que isso. Saiu bem demais. Saiu bem demais. Boa bola. Será que consigo chegar? Chegamos. Chegamos inteiro. Acabou perdendo a bola aqui. Fui olhar pro Vini Júnior quando eu vi. O zagueiro tava em cima. Vini fez ali a finta. Tocou atrás. Boa. Ah, não, não, não. A gente tá se precipitando aí. Aí, quase que a gente roubou de novo. Os caras são corajosos de... Aí, ó. Tá faltando um negocinho pra gente roubar essa bola ali ou fazer um jogado de ataque mais perigoso. A gente não conseguiu por enquanto. Aí, vai, filho. Vamos ver o que o Sousa vai fazer agora. Nossa. Cara, é bizarro, mano. O Las Palmas tá saindo bem demais. Só porque eu falei que ele tava mal, que a gente amassasse, sei lá o que, os caras tão conseguindo sair. A gente não conseguiu finalizar no gol ainda. Isso não é normal pra esse Real Madrid. Ó, os caras chegando. Ih, vamos fazer. Corto o A. Jogadinha curta. Tocou atrás. Voltou pra eles de novo. O futebol, tudo sobe pra eles. Impressionante. Girou no corpo. É. Às vezes é bom a gente ficar quietinho, né? E não falar nada dos jogos pra não dar zica. O Las Palmas sai na frente. Mérito pro atacante aí, 14. Que segurou no corpo bem o nosso zagueiro. O nosso zagueiro é bom, pô. O Bastoni ali, ele é brabo. Mas não teve jeito. 1 a 0 pra eles, que estão fazendo uma partida incrível, né? A gente faz a marcação pressão. Ele sai jogando bem demais. Agora atacaram, mas a gente não finalizou ainda. Só pra você ter uma ideia. O Sousa tá errando tudo, mano. Eu pedi a bola, mas eu pedi antes de ele fazer o passo ali. Era um pouquinho antes. Tava no meio livre. Mas é o seguinte. Segundo tempo, eu vou arriscar mais na jogada individual mesmo. Tá tenso o negócio. Vou jogar mais pra esse lado, porque o Sousa tá mal. A gente já escapou aqui. Boa jogada. Rodrigo vai no Cudos. Barella pode até tentar o chute. Ficou apertado. Vini Júnior. O time... Vamos girar. Vamos bater. Aí é gol. Aí é caixa. Gol! O artilheiro marca. Aí é bem gol de artilheiro mesmo, né? Ele recebeu ali no espaço curto. Já chutou e fez. Caramba, mano. Olha como a gente domina. Já traz pra esquerda. Nem pensei muito. Só soltei o pé. A bola vai forte. Tudo igual. Cuidado, cuidado. Jonathan Vieira. Que bolão. Corto o ar. Tô até ajudando aqui, gente. Boa roubada. Boa roubada. Tapinha pro Rodrigo. Devolveu. Devolvi no Rodrigo. Rolou a tabelinha boa. Boa jogada. Volta no Rodrigo. O Real vai tentando fazer o gol. Mano, não tem espaço nenhum. Olha a batida do Vini Júnior pra fora. Quem diria que o Las Palmas ia nos causar tanto trabalho, né? Quem diria? Vamos brigar aqui. Perdi na cabeça. Cara, será que eles vão segurar o empate mesmo, pô? Passando o futebol ao vivo. Ih, ou não, né? Eles vêm pra vitória. Boa, Rúdia. Tem tudo pra ser um partido. Passe errado no meio campo ali do Vini Júnior. Vai, Cudos. Rodrigo. Rodrigo deu uma cavadinha bonita. A gente consegue... Ih, não consegui botar. Opa. O zagueiro. Deu uma bobeada. Vamos bater cruzado. Vai bobear na frente dele. Vai. O Real Madrid vira. Mano, o zagueiro entregou a paçoca. Deu até pena dele. Que o Las Palmas fez uma partida muito boa, mano. Muito boa mesmo. Eu já tava achando que ia rolar um empate. Eu já tava achando que ia rolar um empate. Que o zagueirão... Deu uma paçocada daquelas. Daquelas. Melhor delivery de todos que vocês já viram na vida foi esse aqui. E a gente consegue aí virar no finalzinho. Aos 86, mano. A gente não tava jogando bem. Mas por conta do Las Palmas. Que não tava dando espaço pra gente. Eles tavam marcando bem. Marcando bem nossa saída de bola. E eles tavam atacando bem também. Quem sabe eles tenham a chance do empate agora. Benito tocou no meio. Corto o A. É o último lance, hein. Acabou-se. Vou bater palmas pro Las Palmas. Porque eles merecem. Fizeram uma partida gigante. Gigante, gigante. Jogaram muita bola contra o Real. Ó, se liga aqui, gente. Eles tiveram mais posse de bola. Mais finalização. Só pra vocês terem uma ideia. 5 contra 4 e 53% contra 47% de posse de bola. Eles foram gigantes. E bom, gente. Vamos terminar esse episódio por aqui. Mais uma vez desejando um Feliz Natal pra vocês. Que vocês realmente aproveitem muito esse Natal, tá, gente? É isso. Fica essa mensagem aqui do coração meu pra vocês. E nos vemos em breve. Tamo junto e até mais.